A carabina de pressão mais tradicional da Rossi está com uma nova versão E no vídeo de hoje eu vou fazer o review e o teste da Rossi Johnny 4G no calibre 5.5 Bora começar! Fala galera, aqui é o Guilherme da Despropil E antes da gente dar prosseguimento ao vídeo, você já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade dos vídeos do canal da Despropil Bom, cá estamos com ela, a Rossi Johnny 4G, ou pros íntimos só Johnny 4G Olhando aqui a princípio em relação a design, ela não mudou tanto comparado com a terceira geração Mas ela tem sim algumas melhorias, a gente vai falar sobre elas nesse vídeo Ela tá com uma coronha em polímero de altíssima densidade, tá? Aqui nas partes da encunhadura, tanto frontal quanto traseira, ela conta com esses detalhes texturizados Que deixa a sua pegada, a sua encunhadura muito mais Ela tem um apoio de bochecha aqui, um encosto de bochecha que é bem confortável também Aqui na parte de baixo, como padrão da Johnny, ela tem um porta chumbinho Então ela tem uma entradinha rosqueada Você só precisa tirar, você pode colocar os chumbinhos aqui dentro desse compartimento Depois você vem com essa tampa aqui, fecha e pode carregar aí os seus chumbinhos De forma extremamente portátil dentro da sua carabina A Johnny 4G tá vindo também com um zareno frontal aqui E um suporte traseiro pra bandoleira, pra você inserir aí uma bandoleira de duas pontas Como padrão, ela também conta com trilho superior de 11mm Pra você fazer a instalação de lunetas, headdots, miras ópticas no geral E ela também já acompanha alça e massa de mira em fibra óptica Sendo que a alça de mira tem regulagem de altura e lateralidade E a massa de mira é protegida por túnel A Johnny 4G tem alguns detalhes com o logo da Rossi que eu acho bem bonito Tem um aqui logo acima do gatilho A gente tem na parte de cima aqui do cano também o logo da Rossi E atrás aqui na soleira você também tem o logo da Rossi O que dá muita característica pro seu equipamento Além disso, ela conta aqui com uma trava de segurança manual Logo acima desse logo da Rossi do meio aqui Ela tem uma trava de segurança manual pra aumentar a segurança do atirador E agora um detalhe muito legal da Johnny 4G É que ela já vem com um Gazan de 50kg instalado de fábrico O que é muito legal Se você não sabe o que é o Gazan e não sabe a diferença dele pra uma mola convencional Vou deixar um link aqui pra um outro vídeo que a gente fez No card aqui em cima ou aqui em cima Pra explicar pra você, nesse vídeo a gente explica certinho Quais são as principais diferenças entre o Gazan e a mola Se você não sabe, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar bastante E falando em relação a potência Essa carabina aqui atinge uma velocidade média de 240 metros por segundo Isso no calibre 5.5 O que vai dar aproximadamente 787 fps Ela conta também com um gatilho todo confeccionado em metal Gatilho com um ótimo acabamento e extremamente confortável O seu cano é confeccionado em aço e possui raias pra maior desempenho e precisão E esse cano tem um comprimento total de aproximadamente 48 centímetros Considerado uma carabina leve e extremamente versátil A Johnny 4G tem um peso de 2,5 quilos E um comprimento total de aproximadamente 115 centímetros E agora vamos pra parte que todo mundo quer ver Eu tô louco pra testar essa carabina aqui Vamos levar ela lá no stand de tiro e ver o que a Johnny 4G consegue fazer E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. O chumbinho ali pegou de raspão. Então eu vou dar mais um disparo pra gente ver a penetração ali na nossa argila. Vamos lá. Bom, aqui então tá o nosso primeiro disparo. Disparo que pegou de raspão. Ele só raspou na lateral da argila aqui, mas já fez uma destruição legal. E aqui a gente tem o nosso segundo disparo. Que aí sim ele conseguiu entrar lá dentro. Agora eu vou fazer o corte na argila pra gente ver qual que foi a penetração do nosso tiro. E aqui tá a nossa argila cortada. Eu tive que dar uma garimpada pra encontrar o nosso mi, mas ele tá bem aqui, ó. Então foi quase penetração total. Quase varou toda a nossa argila, tá? Por pouco que não foi totalmente. Foi aqui uns... pode-se dizer que foram uns 80, 85% da argila tranquilamente. E aí meus amigos, gostaram? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre a Jony 4G. E o que você achou dessa atualização, dessa versão, dessa carabina que é extremamente tradicional e todo mundo já conhece. Eu particularmente já gostava das outras versões da Jony. E essa aqui me surpreendeu bastante. Ela teve uma melhora significativa na precisão. Eu gostei bastante do resultado que eu tive com ela, que a gente teve ali nos disparos. Gostei mesmo. E me surpreendeu, cara. Não esperava que ela fosse estar tão bem. Tá bem gostosa. Tá bem confortável de se utilizar. Tá pra armar. Ela tá bem tranquila também. Então é uma carabina que já era considerada um ótimo custo-benefício ali. Uma carabina confortável e bem gostosa de se usar. E essa versão ainda tá bem melhor, cara. Gostei bastante. Inclusive, se você quiser ver mais detalhes como o preço e outras especificações técnicas dessa carabina aqui, eu vou deixar o primeiro link na descrição pra você acessar ela lá no nosso site. Beleza? Do mais é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E muito obrigado pra você que assistiu até o fim. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima e valeu!